A cura gay vira e mexe é assunto, né? E não só pelo seu absurdo, mas também pela dor causada naqueles que muitas vezes são obrigados a passar pelo que chamam de tratamento. Há pouco tempo esse tema foi explorado em Boy Erased e eu mostrei aqui. E agora volta em O Mal Exemplo de Cameron Post. A Cameron é uma adolescente que mora com a avó e a tia numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Isso em 1993. Aí ela é enviada pela tia para o God's Promise, que é um acampamento religioso de conversão. Ela acredita que a menina precisa ser curada do interesse dela pelo mesmo sexo. Tudo isso acontece depois que a Cameron foi flagrada pelo namorado na cama com a amiga logo depois do baile de formatura. Aí o God's Promise é coordenado pelo ex-gay, reverendo Rick, que foi uma espécie de cobaia dessa instituição. O lugar aplica métodos de tratamento que incluem até rejeição ao termo homossexualidade. E nesse ambiente opressor, absurdo, que é Cameron, encontra ainda outras pessoas na mesma situação que ela. E dali acabam surgindo, na verdade, até boas amizades. Os novos amigos se encontram uns nos outros, o apoio necessário para poder aguentar aqueles dias no acampamento. Além de, claro, ter um pouco de diversão também. O filme consegue dar uma dimensão do quão invasivo e surreal são esses programas de conversão. Quem vive a Cameron é a Chlo Grace Moretz, uma atuação que arrancou muitos elogios da crítica. O filme também levou o grande prêmio do júri no Sundance Festival do ano passado. Tá aí, um tema relevante para ser debatido na sociedade. O mau exemplo de Cameron Post é daqueles filmes importantes, viu? Que merecem ser vistos. Vai lá! Quem nunca, pelo menos, pensou em fazer loucuras por amor que atire a primeira pedra? Pois é que Al chegou a ser presa para salvar o namorado mafioso. E ainda se decepcionou um bocado com ele, viu? É o que a gente vai ver no filme chinês que competiu no festival de Cannes do ano passado. Amor até as cinzas. Sabe aquela história do bonitinho mais ordinário? Mas é o que acontece no filme chinês Amor até as cinzas. Que Al é jovem, bonita, acaba se apaixonando pelo Bin, que é um mafioso de Datong. No meio de uma briga entre gangues, ela vai poder salvar o cara, saca uma arma e atira para o alto. Aí, por conta desse incidente, ela acaba presa durante cinco anos, gente. Porque ela mente para a polícia dizendo que aquela arma era dela. Logo ela, que já tinha deixado bem claro para o namorado que não fazia parte da máfia. Mas aí o amor falou mais alto, né? E a mocinha assumiu a culpa pelo que aconteceu, preservando, então, o seu amado. E valeu a pena? Nunca valeria, né? Mas no caso dela, coitada, menos ainda. Depois do tempo na cadeia, ela vai procurar o Bin e descobre que ele já tem uma nova namorada. E pior, ele se recusa a encontrar com ela. Esse acerto de contas aí com o passado é um dos motores dessa história também. E a vida vai dando suas reviravoltas. E o cara, ainda por cima, acaba sofrendo um derrame, vai parar na cadeira de rodas. E quem vai estar do lado dele? Quando ninguém mais quer, ninguém mais está. Pois é, ela mesma. É isso que é uma mulher evoluída, né, gente? Ela não desiste dele, não. E esse conflito é o grande ponto do filme, que foi muito bem explorado pelo diretor e roteirista, Jason Kee. E ele, aliás, vem a ser também o marido na vida real da protagonista, que é a atriz Tauzal. O filme é dividido em três atos. E é legal notar que em cada um deles, as cores usadas nas cenas carregam um pouco das emoções de cada personagem, assim como a trilha sonora. O filme concorreu a Palma de Ouro, no Festival de Cannes do ano passado, e saiu de lá sem prêmios, mas com muitos elogios mesmo da crítica especializada, como The Hollywood Reporter, Variety, The Guardian e por aí vai. Amor Até as Cinzas é um filme de reviravoltas, de altos e baixos, mas acima de tudo ele fala sobre o amor e sobre a lealdade. Então não deixa de ver não, que é bem legal. Amor Até as Cinzas é um filme de reviravoltas, de altos e baixos,